É comum para quem é da Febracis, incomum para quem não é da Febracis, só que hoje eu vou falar de uma maneira diferente, uma abordagem diferente, uma habilidade diferente. Esse tema é o pilar da minha vida, esse tema foi o que me tirou do fundo do poço e esse tema é o que me mantém crescendo ao longo dos anos, me mantém prosperando ao longo dos anos. Esse é o tema. E para mim é um tema... Vem cá, vem papai, vem. Vem. Aqui, quem está aqui, dá um olho para as pessoas. Oi pessoal, bom dia, bom dia papai, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É lindo, né gente, ó. Tira uma foto, tira uma foto. Olha que delícia, meu companheirão, e ele fica aqui sempre do meu lado. Bom dia a todos. Gente, não tem por que não falar. Você é diferente, você tem mais predisposição a um sucesso do que 90, 95% da população brasileira. Você é uma elite, né? Deixa eu te dizer isso. Todo mundo, toda pessoa que consegue adiar o prazer imediato... ...para ter algo muito maior depois. Então, isso sim, declaradamente, te torna uma pessoa diferente. Isso te faz uma pessoa muito mais capaz de ter sucesso. Paulo, como é que é a pessoa que não tem sucesso? Se tem vontade de dormir, ele dorme. Tem vontade de comer, ele come. Tem vontade de transar com alguém, ele transa. Tem vontade de beber, ele bebe. E isso é a pessoa que não tem sucesso. Mas a pessoa que tem sucesso, ele sabe dizer não para o prazer imediato... ...para ter algo infinitamente maior depois. E esse é você, e esse sou eu. Esse é o Tó. Estão achando que eu sou doido, né? Quem chegou agora, está achando que eu sou doido. Vou mostrar para vocês daqui a pouco o Tó de novo. Tá certo? Gente, hoje também vamos começar um desafio. A cada dia eu vou te dar uma pista. Presta atenção. Eu vou repetir isso três vezes. Para quem está entrando, hoje nós vamos começar um desafio. É um enigma. E a cada dia eu vou te dar uma pista para você completar o desafio. Completar o enigma. E quem conseguir completar o enigma vai correr, concorrer a 21 mil reais em treinamentos. ...de sua conta. Mas eu vou estar em Belo Horizonte, eu vou estar em Brasília, eu vou estar em São Paulo esse ano. Então, em qualquer um desses lugares, você está concorrendo ao almoço comigo. Tá certo? Então, vou dar a pista. Daqui a pouco vou dar uma pista. Mas eu vou dar depois. ...da maneira completamente diferente. E quem não sabe, vai ser mais uma revolução. Tá certo? Então, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, se prepara. Aqui, só na manha. Só na manha. Então, vamos lá, gente. Lele, me traz aqueles temas, por favor. Eu tenho aqui o Lele, o Marcelo, aqui são meus fiéis escudeiros. Toda madrugada estamos juntos aqui para estar com vocês. Existe um esforço danado para a gente fazer isso, gente. Existe um esforço tremendo para a gente fazer isso. Vamos começar? Então, foi dada a largada. Foi dada a largada. Vou começar. É... É isso aqui? Ok. Começou, gente. Começou. Veja bem. O que eu vou falar... É a grande mudança da minha vida. Eu tinha 30 anos de idade, fracassado, morava de favor na casa de familiares, não tinha um real, não tinha um tostão, e algo aconteceu na minha vida. É a grande mudança e aせて a minha vida. Você já pegou hoje em dia, dia em dia, eu am Club, ele com2016, e alguém compara em alguém. Então... E dizem assim, foi que eu não sei feliz, foi a melhor do que fez, como foi me. Sim, não sei que eu falei hoje, Nogue como foiangelou, foram conféstando, e assim ficou�itou n Spencer? Você сам tá fazendo as partidas, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto